Galo, galo É, o nosso objetivo com certeza É Fazer a nossa lição de casa, né? Que é ganhar os jogos em casa, que a gente deixou a desejar Nos últimos jogos, e se for possível também Beliscar pontos importantes fora de casa Que nem você frisou Os resultados, os empates que nós tivemos Fora de casa, se a gente tivesse ganho os jogos em casa A gente estaria numa situação melhor, mas eu acho que É o começo de campeonato A gente sabe da responsabilidade que tem Então, com todo respeito ao time do Havaí O nosso objetivo é Vencer o mais rápido possível Já, se Deus quiser, no próximo jogo Fábio, quando você pediu uma pergunta Vou fazer logo de cara Esse jogo contra o Havaí É um jogo que, na cabeça de vocês A gente sabe da diferença técnica entre o Atlético e o Havaí Que é aquele jogo que não pode perder De jeito nenhum É, ainda mais pelos tropeços Que nós tivemos em casa, né? Nos dois outros jogos Então aumentou ainda mais a responsabilidade De vencer essa partida Mas como o Robson falou A gente tem que respeitar os adversários Hoje em dia a gente sabe que Que essa diferença técnica Se você não impor ela dentro de campo Não faz muita diferença E é com esse objetivo que a gente vai entrar em campo A gente precisa muito desses três pontos Para vencer, né? Pela primeira vez dentro do campeonato Subir na tabela E quem sabe pegar uma sequência boa aí pela frente Ô Fábio Muitos jogadores já descansaram do time titular O Robinho mesmo O Marcos Rocha O Carioca O último foi o Elias O homem não sai, hein? Todo jogo O Fábio Santos está no... Você vem de 13 jogos seguidos Está firme Fica a preocupação aí Com o que você estaria fisicamente Eu falei Lá em São Paulo Lá tem o rodízio, né? Aqui não tem rodízio de placa Minha placa ainda não rodou não Mas a gente vem conversando com o pessoal da fisiologia Da preparação física, né? Óbvio que a gente não quer exagerar Não quer estourar também Às vezes você querendo ajudar demais Você acaba atrapalhando Realmente o desgaste está grande Não vou mentir para você Que eu não estou cansado Porque eu estou cansado Mas a vontade de ajudar é grande Eu tenho certeza que no momento certo O pessoal vai dar uma poupada Até porque nós temos grupo para isso Fábio O Atlético teve uma derrota E um empate jogando como mandante Até aqui no Campeonato Brasileiro Ainda restam 17 jogos, né? Aqui em Belo Horizonte Para a longo prazo O que você acha que aqueles dois jogos Já serviram de aprendizado Para o Atlético Que é um dos Colocado como um dos postulantes ao título Sem dúvida, né? Se nós quisermos brigar pelo título E é isso que nós queremos, né? Nós temos que tropeçar o mínimo possível Dentro de casa E óbvio que Que não era o resultado que nós esperávamos Então qualquer tipo de tropeço Que nós poderíamos ter durante a competição Nós já queimamos agora no começo do campeonato Então É levar muito a sério esses jogos Principalmente dentro de casa Porque a gente sabe que Que lá na frente vai fazer muita diferença Mas é pensando jogo a jogo Agora é pensar no Havaí Conquistar essa primeira vitória dentro do campeonato Jogando dentro de casa E depois lá na frente O campeonato vai dizer qual jogo vai ser mais importante Que o outro Se de repente você pode empatar um jogo em casa Com o adversário Enfim Isso mais lá na frente a gente vê Eu queria já fazer a pergunta para os dois De uma vez Sobre dois assuntos diferentes A volta do Elias A importância dele para o time Quanto que ele acrescentou Na equipe do Atlético Tendo o Elias no time E o que pode ajudar O Valdívia Pelo pouco que ele jogou No jogo contra o Palmeiras Quanto que ele pode acrescentar Eu queria que vocês dois Respondessem a essa pergunta Ele é jogador de seleção A gente sabe da qualidade que ele tem Vem nos ajudando bastante Com a sua qualidade Com a sua experiência Tem feito gols importantes também Que é o jogador O elemento de surpresa Então a gente sabe que É um jogador cascudo Que na hora que o bicho pega Ele vai render Porque é um jogador experiente Acho que o Valdívia É um jogador que está chegando agora A gente já acolheu ele De braços abertos Aqui no Galo É um jogador muito técnico Entrou muito bem No segundo tempo Contra o Palmeiras A gente espera que o mais rápido possível Ele possa entrar No ritmo físico Porque qualidade a gente sabe que ele tem O Elias É um cara que tem uma leitura de jogo muito boa Tanto jogando como volante Ou aberto pela direita É um cara que acrescenta bastante Jogador experiente Decisivo Enfim Tem nos ajudado bastante E esperamos que ele possa estar 100% aí Para voltar a ajudar E o Valdívia é um cara que acrescenta muito É um cara que tem uma finalização muito boa De média distância Dá uma criatividade para a nossa equipe É um cara muito dinâmico E isso já mostrou No pouco tempo que ele teve contra o Palmeiras Já conseguiu mostrar um pouco disso E acredito que com o tempo Ele vai acrescentar ainda mais para a gente Robinho, ano passado Você foi, se não me engano Um atilheiro na temporada no Brasil Disputava ali também Os melhores jogadores do campeonato Esse ano individualmente Você ainda não fez grandes jogos É exemplo do ano passado Isso te preocupa Ou você está mais preocupado Com o coletivo Ou a engrenagem rodando Não, é claro que eu quero jogar Sempre bem e em alto nível Então sei da minha responsabilidade no galo E sou um jogador que me cobro muito Mas o ano passado Foi um ano que eu fiz muitos gols E talvez não tive o principal Que é a conquista coletiva Então esse ano Espero continuar fazendo gols Que sejam gols decisivos Mas que o mais importante Possa vir que é as conquistas coletivas Então O ano passado eu fui artilheiro do Mineiro Mas Não fui campeão Esse ano melhor ainda Sair na foto do time campeão Então esse ano Espero ser campeão da Copa do Brasil E consequentemente campeão brasileiro Robinho Depois do jogo contra o Palmeiras O Roger elogiou a competitividade do time E dias atrás O Rafael Moura Aqui em entrevista coletiva Falou que talvez Nesses jogos maiores O time vem correspondendo melhor Nessa temporada O Havaí Com todo respeito Não é um time de grandeza Como o do Palmeiras Ou o Flamengo Que o Atlético também fez um bom jogo Como essa partida Não ser uma armadilha Como foi em outras partidas É Todos os jogos são decisivos E são importantes Eu acho que a gente tem que respeitar o Havaí Da mesma maneira que nós respeitamos o Flamengo O Palmeiras Enfim Eu acho que Dentro de campo São 11 contra 11 E se a gente entrar Motivado O Galo pode ganhar de qualquer time Como também pode complicar Se não entrar bem Então O Campeonato Brasileiro Não tem como escolher adversário Os mesmos três pontos Que são importantes Quanto o Palmeiras Também é importante Quanto o Havaí Então O time que quer brigar pelo título Tem que procurar somar O máximo de pontos possível E mesmo até Não jogando tão bem Eu acho que o mais importante É a vitória Os três pontos Que é o que vai nos levar Numa situação melhor Numa colocação melhor na tabela Fábio Até Usando um pouco a resposta do Robinho Todos os jogos Seriam importantes E tem que respeitar o adversário Da mesma forma Parece que A venda antecipada De ingressos Não está tão boa Para esse jogo Do Atlético Contra o Havaí Queria que você falasse Também Para o torcedor A importância De ele estar presente Não só nesse jogo Mas Nos demais também Mas especialmente nesse jogo Que a venda não está tão boa Para que Se dentro de campo Influencia alguma coisa Essa presença Ou se a bola rola Esquece tudo que tem em volta Cara Óbvio que Sem dúvida nenhuma A presença do torcedor Ela ajuda muito Ainda mais A torcida do Atlético É uma torcida que apoia A todo momento A gente sabe da força Que nós temos jogando Dentro da independência Mas também não dá para cobrar Muito torcedor também Com essa sequência de jogos O cara tem que ser milionário Para ir em todos os jogos O quarto do mim O quarto do mim O quarto do mim Haja dinheiro também Então a gente entende Um pouco o torcedor Mas quem puder E tiver dinheiro Pode ir no estádio Que a gente vai se dedicar Bastante Para vencer o jogo Com certeza Robinho e Fábio Para os dois Atlético Que é considerado Um favorito Para o brasileiro Está brigando Na parte de baixo Nesse início Flamengo Palmeiras O que vocês acham Que deve Essa dificuldade Que os times Considerados favoritos Estão tendo Nesse início de campeonato Eu acho que primeiro A maratona de jogos Então se você for ver A gente está No começo do campeonato brasileiro E a gente já passou De 20, 20 e poucos jogos Na temporada É de difícil para impossível Você conseguir manter As mesmas atuações Ainda mais para nós Aqui no Galo Que a faixa etária De idade Já é um pouco avançada E eu acho que A competitividade também Eu acho que todos os times Hoje são competitivos Quando os times Vêm jogar aqui Ou no Horto Ou no Mineirão Contra nós Eles vêm o tempo inteiro atrás Então é difícil A gente tem que propor O jogo Está saindo para buscar O tempo todo Então acho que Pouco a pouco A gente vai engrenar Mas acho que Nosso time tem tudo Para engrenar no campeonato E o nosso objetivo Se Deus quiser É brigar lá em cima Cara, dificuldade É gigantesca Você vê essas equipes Consideradas menores Elas sabem disputar Um campeonato brasileiro Elas se defendem Muito bem fora de casa Acham uma bola ou outra E acabam conseguindo Um empate Uma vitória A gente tem que aprender A disputar esse campeonato Sabe que é complicado Os dois jogos Que nós perdemos pontos Dentro de casa Faltou essa tranquilidade Quando nós tomamos o gol Quisemos atacar A qualquer custo De uma maneira Até meio que desorganizada Então é manter o mesmo Padrão de jogo A todo instante E acredito que Por isso que pecamos Um pouco nesse começo De campeonato Eu tenho certeza Que tem muita coisa Para acontecer ainda E no final A gente vai terminar O campeonato lá em cima A pergunta também Eu faço para os dois Como explicar Um time que vinha De uma sequência De 11 jogos Com 11 vitórias Dentro da independência E quando começa O campeonato brasileiro Dois tropeços seguidos É difícil Futebol Não tem uma ciência exata Acho que a gente Todos os jogos Nós entramos com a mesma vontade E a mesma motivação De ganhar os jogos De dar alegria Para o torcedor do Galo Às vezes acontece Numa desatenção A gente também tem que Dar mérito Para os times adversários Da mesma maneira Que às vezes A gente vai fora E consegue Williscar um ponto Que consegue Fazer um jogo Os adversários Também vêm aqui E todos são qualificados Acho que O que a gente tem que fazer É ter atenção Os 90 minutos Futebol Um minutinho Que você fica desatento O adversário Pode te complicar a vida Então Esses jogos Que nós tivemos desatento Em alguns momentos Do jogo Que a gente sabe Que não pode ter mais Porque pode nos custar Uma vitória Mesmo assim Mesmo esses jogos Nós tivemos tropeço A gente conseguiu manter O nível de atuação Muito bom Coisa que não estava Vindo no resultado Tanto contra o Fluminense Ponte Preto O próprio Paraná Jogando fora de casa Nós fizemos bons jogos Mas infelizmente Não estávamos conseguindo O resultado Então a gente Deu um passinho Atrás novamente Paramos de sofrer gol Nesses dois últimos jogos Reorganizamos a equipe E a gente sabe Que com a qualidade técnica Que nós temos A gente sempre vai conseguir Fazer um gol ou outro Então foi importante Essas derrotas Para a gente Voltar a reorganizar A equipe Principalmente Defensivamente falando Aí a gente sabe Que lá na frente A gente tem esse jogador Mais ou menos Que decide para a gente Um dia depois Um dia depois do jogo Do Galo contra o Havaí O Galinho faz o primeiro jogo Da decisão Da Copa do Brasil Sub-20 No Independência Como que vocês Jogadores que já São vitoriosos na carreira São espelhos Os meninos brincam Jogavam videogame Com vocês E agora Estão treinando Estão perto E chegando Numa decisão Pode ser talvez O primeiro grande título Deles aí Bem perto de virar profissional Como que vocês podem Ajudar esses garotos De alguma forma De repente Indo lá na base Dando uma palestra Conversando Dando uma moral Olha, é bom Saber que Molecadinha está bem Hoje em dia Tem bastante torneios Para que a garotada da base Possa aparecer Isso é muito bom Então A gente deseja Muita sorte para eles Que possam ser campeões Já se adaptar Desde a base Que jogar no Galo Tem que brigar por título Sempre E desejo toda sorte Daqui a pouco Se Deus quiser Molecadinha está aqui Treinando com a gente No profissional Igual tem outros aqui O próprio Tales O Gabriel Que já é titular Então a gente deseja Tudo de melhor para eles É, já tem jogadores Já que mesmo Estão jogando ali Já treinaram bastante Com a gente A gente fica feliz Ainda mais da maneira Como eles viraram O último jogo Então a gente deseja Toda sorte para eles Que possam fazer Uma grande final E sem dúvida nenhuma Ganhando título Eles vão ter mais oportunidades Aqui no profissional O Robinho Eu perguntava lá para o Fábio Ele não foi poupado ainda Ele é do tipo Jogador fominha mesmo Gosta de estar em todas Como você vê O Fábio Não, o Fábio é um jogador Gosto muito de jogar com ele Jogador de muita qualidade Ele gosta de jogar E quer jogar todos os jogos Claro que O torcedor às vezes não entende Que o rendimento Não é mais o mesmo Alguns jogos Que ele vem cansado Ele não consegue Render igual Mas a gente sabe Mas a gente sabe Quando ele está descansado E está bem A qualidade que ele tem Do lado esquerdo É enorme Então Se ele tiver que descansar E for melhor para ele Para o time Isso aí o Roger sabe É inteligente o suficiente Para ver o melhor momento Mas a gente sabe Que quando o Fábio está bem Do lado esquerdo A gente segura a onda Robinho e Fábio Eu queria saber O quanto é bom Ter uma casa Igual a Independência E o quanto é bom Valorizar essa casa Eu queria saber A respeito da ideia Que vocês têm Dessa força Que o Independência tem E que o Atlético Não tenha usado Ela a favor dos jogos Eu particularmente Gosto muito De jogar no Independência Eu acho que o nosso time Ele consegue Ele consegue Marcar melhor o adversário Consegue agredir mais No Mineirão Também é bom jogar Claro que a torcida do Galo É imensa E ela lota tanto O Independência Contra o Mineirão Mas eu acho que o nosso time Consegue agredir mais O adversário No Independência Então a gente espera Que o Horto Possa continuar Sendo a nossa casa Que a gente possa ali Continuar tendo Grandes vitórias Foi ali que a gente Foi campeão mineiro Meu primeiro título Ali pelo Galo Espero que Esse ano possa ser Um estádio Que possa nos dar Muita força ali Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri